Amém. 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 Chegou. Amém. Mais uma vez. Move as tradas, Senhor. Move as tradas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Aleluia. Chegou na minha vez. É, Jesus. Move as tradas, Senhor. Move as tradas, Senhor. Move as tradas, Senhor. Move as tradas, Senhor. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Se a minha vida. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. A minha querida Por ele, por ele Para ele São todas as coisas Agora, igreja! Por ele, por ele Para ele São todas as coisas A minha querida A minha querida Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Para ele, Deus, Entrepreneurai! na Vigila, na Vigila, na Vigila e na Vigila, na Vigila. Amém. 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 Amém, Jesus Amém, Jesus Amém